Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000, IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. No ar mais uma edição do Arena Alterosa, hoje segunda-feira, dia 11 de janeiro, muito bom dia pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência e agora é hora de você saber tudo sobre o esporte regional. No programa de hoje a gente fala sobre o Tupi, que faz esse restinho de temporada na cidade de Lima Duarte, já se preparando pra estreia do Campeonato Mineiro, no dia 31, contra o Coelho, no Independência. A gente fala também sobre o JF Vôlei, que venceu a primeira na Superliga Masculina. E além disso, a Copa Eureka em Muriaé, Nacional Tombense, Friburguense e também Volta Redonda participam dessa competição, que é uma preparação para o Módulo 2 do Mineiro e também para o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão e o Campeonato Carioca. No Arena Alterosa de hoje eu recebo aqui no estúdio o Clóvis Santos, ele que é vice-presidente do Conselho de Assouro do Tupi. Tudo bem, Clóvis? Bom dia. Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você a primeira vez, né? Participando do Arena. Prazer todo nosso. Do outro lado, jornalista Leandro Collares. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Leandro? Um abraço pra você e pro Clóvis também. Tá certo. Meu eterno Leandro Collares. Mas pra gente começar o Arena Alterosa de hoje, na semana passada, o Tupi, mais uma vez, além do acesso à Série B, que já é um destaque nacional, que também chegou nos canais pela internet, né? De televisão, de rádio, do Brasil todo, com a polêmica envolvendo aí o Adriano. Se vinha ou não pro Tupi. Antes da gente conversar com o Clóvis sobre isso, a nossa equipe foi pra Azul pra saber a opinião do torcedor, né? O que o torcedor acha dessa possível vinda do Adriano para o Tupi? O Tupi que já tem um histórico não tão distante assim, né? Da vinda do Romário. Mas vamos lá, vamos saber o que o torcedor pensa disso. Se o departamento de marketing fizer um bom trabalho, eu acho que consegue ter um bom retorno com o... Se o Adriano vier, um bom retorno com eles, né? É um jogador que, infelizmente, ele já foi, né? Ele jogou a carreira dele fora. Eu acho que pro Tupi não é o que o Tupi precisa no momento. É um bom jogador, né? Trouxe muita coisa boa pro Brasil, então eu acho que vai ser positivo pro Tupi. Esses jogadores, apesar de final de carreira, são sempre muito valorizados e tal, principalmente quando, né? É um jogador conhecido aí internacionalmente, né? Não sei. Eu... Tomara que ver, né? Eu aprovo e... E apoio. Vou jogar essa bomba pra você. E aí? Até onde é verdade? Até onde é mentira? São só boatos essa vinda do Adriano? Não. Por enquanto, só boatos mesmo, né? Apesar da cobrança, né? De muitas pessoas aí que gostam do Tupi e vejo como uma estratégia interessante, por enquanto é só boato. Mas, assim, eu particularmente vejo muito bons olhos. Eu acho que é um jogador que... Existe a possibilidade real dele voltar a jogar em altíssimo nível, né? E ele querendo, pra mim, ele tá qualificado pra jogar em qualquer time do Brasil ou do exterior. Sim. Leandro, tô curioso pra saber a sua opinião. O Adriano, ele não joga desde 2014, né? Em abril de 2014, quando vestiu a camisa do Atlético Paranaense. Depois disso, não treina, não joga. Mas e aí? É um bom nome, se tratando de marca, de marketing? É, sem dúvida, né? Agora, é um jogador que já há quase dois anos parado, né? Um jogador que realmente tem um histórico técnico, um lastro técnico excepcional. Não há o que discutir. Agora, é difícil saber o que esperar do Adriano também, né? Em relação a se ele realmente quer voltar a jogar. Enfim, ele não tem demonstrado isso ultimamente. Agora, pra qualquer clube, o Adriano em forma seria excepcional. Pro Tupi, no caso, não seria diferente. Mas, enfim, pelo que a gente sabe, né? Pelo que o Clóvis até tá falando, é só boato, enfim. Ele não sabe de onde veio isso. A torcida chegou até a fazer uma campanha, né? No Facebook, de Dico no Tupi. Tem umas imagens aí da montagem que a rapaziada fez na internet, segurando a camisa do Tupi. E bastante gente aderiu a essa campanha, hein, Clóvis? Ah, eu sou a favor do imperador que ele joga. Eu acho ele um cara muito diferenciado como jogador. Ele estando com disposição, e eu acho que ele tá, porque ele emagreceu muito, tem estudado, né? A gente tem notícias boas dele lá em relação a isso. Eu acho que seria bom não só pro Tupi, é bom pro futebol nacional, que tá muito carente de jogador com a qualidade do Adriano. O futebol tá ficando muito, vamos dizer assim, muito raça, né? Aquela coisa de... Tá voltando uma coisa de Eradunga, de 94, que me preocupa muito. Eu acho que a gente tem que ser a favor do talento. E a gente, todo mundo, não só o Tupi, qualquer clube esportivo, tem que fazer o máximo pra que jogadores como o Adriano voltem a ajudar em altíssimo nível. Antes da torcida do Tupi fazer essa campanha, quem também fez foi a torcida do Flamengo. Fizeram até uma petição online pra tentar convencer a diretoria que foi reeleita a acertar com o jogador. Bom, mas vamos mudar de assunto falando do Tupi. Pré-temporada em Lima Duarte, rapaziada, já tá lá treinando. Ontem nós estivemos lá, né? Tá treinando, todo mundo já nesse altíssimo nível de Renê, né? Dois períodos, até domingo, né? Tão lá dando a vida lá e se preparando muito porque é um calendário diferente esse ano, né? E esse trabalho agora é fundamental nessa base. Agora que é uma base complicada pro jogador, porque é muito treinamento físico, mas é fundamental pra poder fazer um ano interessante. O ano passado a pré-temporada também foi na mesma cidade, Lima Duarte. Cidade tranquila, bom pra fazer esses treinamentos mais pesados, né? De preparação pro estadual. Cara, além de ter essa estrutura que eu acho interessante pro Tupi, lá tem uma particularidade muito grande que eu vi, que é o carinho que Lima Duarte tem com o Tupi. Eles recebem a gente muito bem, eles fazem muita questão da gente estar lá. Isso do restaurante ao hotel, aos meninos que vão na rua. Então os jogadores lá se sentem muito valorizados, né? Eu acho muito importante, porque esse processo de futebol dá uma carência, né? O jogador fica muito tempo fora de casa, aquela coisa complicada. E esse carinho de Lima Duarte com o Tupi eu acho muito interessante. Carinho que às vezes não tem até em vídeo de fora, né? Lá eles são pessoas muito importantes pra Lima Duarte, pra população. Eles caminham cerca de 200 metros até o restaurante e são sempre parados. As meninas querem tirar foto. Acho que valoriza muito o Tupi como marca e valoriza muito o jogador. Eles se sentem muito felizes de estar em Lima Duarte. E a gente também, como dirigente, quando vai lá e eu tive a oportunidade de estar lá ontem, sente isso, cara. Ontem, as molecadas todas lá, o campo devia ter 40 pessoas lá ontem pra assistir um treino físico do Tupi. Sem bola. Sem bola. Quer dizer, pra mim é muito gratificante. Falando ainda no elenco que tá treinando em Lima Duarte, Leandro, antes de a gente entender o que aconteceu, eu quero te perguntar o seguinte. O Sidmar ficou no Tupi. Uma briga boa pra zaga, né? Tem o Sidmar, tem o Fabrício, tem o Léo Fortunato que chegou. Ah, excelente, né? O Sidmar, na minha visão, talvez tenha sido o melhor jogador do Tupi na Série C. Jogou demais, atuações muito seguras. Um zagueiro que dificilmente erra. Muito regular nas suas atuações. Regular não no sentido de mediano, e sim no sentido de manter aquela constância sempre em bom nível. Acho que foi muito importante. E a gente ficou até curioso, né, Clóvis? A torcida inteira, a imprensa, todo mundo ficou curioso a respeito dessa questão do Sidmar. Tendo em vista que o que se esperava é que ele iria pro Boa Vista, emprestado pro Atlético, mas ele não chegou a assinar pro Atlético, não chegou a assinar nada, né? E veio pro Tupi. Como é que foi isso? O Tupi reverteu a situação? Já sabia que o Sidmar ficaria? Como é que vocês trabalharam isso? Cara, eu, no meu ponto de vista, eu desde dezembro, na minha cabeça o Sidmar vinha pro Tupi porque a gente já tinha um acordo, né, pré-estabelecido. E tudo estava muito bem desenhado, tanto pela nossa parte quanto por parte dele. Essa questão burocrática e da forma como ele tem que agir lá são coisas, assim, que infelizmente a gente não pode ficar sempre divulgando porque o futebol tem esses bastidores que internamente a gente tem que tratar muito internamente. Mas, assim, era um jogador pra mim do grupo do ano passado que era uma das peças que eu entendia que seria importante ele e o Fabrício pra poder manter uma dupla de jogas que já se conhece. E pelo profissional que o Sidmar é, que se transformou no Tupi, que foi o primeiro grande campeonato do Sidmar. Se a gente for parar pra analisar, porque o Sidmar tem umas características diferenciadas, né, ele é um jogador que teve um potencial, tem um potencial muito grande, teve em seleção brasileira, mas deu uma caída, foi emprestado pra Araxá, pra outros clubes e veio se encontrar no Tupi. Então, em cima disso aí, desse histórico, em cima também do que a gente tinha de proposta pra esse ano, a gente entendeu que o Sidmar tinha que ficar. E eu, em momento nenhum, primeiro que eu já aprendi a ler poucas notícias, né, então eu não leio. Então essa questão de Boa Vista, Atlético, eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é aquilo que eu tratei com ele e o dia da apresentação. E tudo foi cumprido dentro do que a gente tinha estabelecido. O Sidmar, que além de ser um bom jogador, fez um gol importante também nessa reta final do Brasileirão da Série C, né. Agora, e essa briga aí, Clóvis? Sidmar, Fabrício Soares, Léa Fortunato, joga essa bomba aí pro Júnior? Cara, o Júnior tá tendo boas dores de cabeça, porque ele não tem briga só ali, né, ele tem brigas no meio campo, né, porque o nosso meio campo hoje, se ele for jogar com o primeiro volante hoje, a gente tem o Recife, né, que jogou com o Libertadores, você tem o Jataí, que o ano passado também foi uma peça muito importante, né, e tem o Felipe, que terminou titular, né, quer dizer, só de primeiro volante ele já tem uma dor de cabeça. Pra montar o meio ali, ele tem Hiroshi, Vinícius Kist, então assim, ele está com um problema interessante pro treinador, porque eu acho que o nosso elenco está dentro do orçamento do Tupi, mas tá muito qualificado. Dos times que eu tive a oportunidade de fazer, participar diretamente da montagem, pra mim é o time mais qualificado. É isso que eu ia perguntar, exatamente sobre isso, porque você mesmo tinha falado o ano passado, depois que o Tupi garantiu o acesso, de que o Tupi montaria um time no Mineiro mais... um time mais humilde, digamos assim, pra investir mais na Série B. Agora, os nomes que chegaram e a montagem do elenco vai na contramão disso, né, o elenco, a qualidade do elenco dos jogadores que estão sendo contratados, ela provavelmente é superior à que as pessoas esperavam, como um todo. Você falou aquilo ano passado, mais pra tirar um pouco o foco, como é que foi isso? Como é que vocês têm trabalhado nisso? Cara, futebol é... futebol, até é importante a sua pergunta, porque assim, dá pra esclarecer um pouco, né, e hoje eu já tô... 2016, versão nova, a gente vai começar a esclarecer um pouco mais essas coisas. Muitas das coisas que a gente fala na imprensa, às vezes a gente divulga, muitas das coisas que acontecem, a gente não pode externar, né. Então, às vezes você... eu não sei se você se recorda no Mineiro, quando terminou a última partida, eu não deixei o Leston dar entrevista, né, quem foi pra dar entrevista sou eu, porque eu prefiro eu tomar as críticas e pegar a pancada da semana, pro treinador ter uma semana tranquila pra trabalhar, do que o treinador ser criticado, porque ele vinha pra dois jogos, perdeu os dois jogos e ele ia começar o processo da Série B. Então, naquele momento, eu falei, não, deixa aí, eu vou, eu tomo as pancadas, você vai tranquilo, assuma a responsabilidade e você começa o planejamento da Série B. Aquilo ali não é do à toa, cara, ali é pra tirar o foco, é pra mudar, é mudar as pancadas, né. Se tiver que tomar a pancada, eu tomo o Clóvis, o Leston não. Em relação à Mineira, acontece muito disso, então a gente passa por um processo de negociação. Então, se você começar a externar tudo o que você pensa em relação aos campeonatos, isso interfere em orçamento, interfere em disponibilidade de jogadores, então tem muita coisa que acontece nos bastidores que, infelizmente, não são divulgadas. Mas, internamente, a gente tem a certeza e a tranquilidade que tá fazendo. Ô, Clóvis, eu quero aproveitar essa deixa do Leandro sobre o Campeonato Mineiro, né, que tá aí já pra começar, né, no dia 31, o Tupi estreia, uma tarefa difícil pela frente, enfrenta o Coelho lá na Independência. É, um dos maiores receios, se a gente pode dizer assim, do torcedor do Tupi é o seguinte, é, muita gente nova chegando agora pra disputa do Campeonato Mineiro. Né, quando a gente conversa com os torcedores, eles sempre falam o seguinte, ó, o meu medo é o Tupi, após o Campeonato Mineiro, ter um desmanche e ter que trazer gente nova pra disputa da Série B. E o período, né, o prazo que tem entre o Mineiro e a Série B é curto, né, como que vocês estão trabalhando esse planejamento pro calendário, né, desse ano? Cara, futebol é uma coisa muito inconstante, né, você pode ter esse time aí e fazer uma excelente campanha no Mineiro, que eu acredito que vai fazer, aí todo mundo vai chegar lá e vai entender que esse time tem que ser mantido pra Série B porque fez uma boa campanha, né, e não é assim, se você pegar todos os clubes da Série A e da Série B no ano passado, quase que a maioria deles, a gente tem isso em estatística, tem seis novos jogadores titulares pra poder fazer a segunda etapa, porque vai chegar o segundo semestre, você vai ter aí com o final dos estaduais, vários jogadores de nível de Série B disponíveis no mercado. Então a gente fez alguns contratos visando o estadual com uma perspectiva de prorrogação e alguns já pro ano inteiro, né, então com certeza esse elenco vai ter modificações. Independente do resultado, vão ter modificações, assim, que no meu modo de ver, pelo menos sete a dez contratações novas pra poder melhorar a qualidade técnica, porque aí você começa a fazer uma avaliação de Série B, um campeonato completamente diferente do Mineiro. Então você não pode usar a mesma fórmula pra dois campeonatos, pra duas estradas completamente diferentes. Então você vai ter que ter, isso é natural de ter. Só que tudo isso tá sendo muito bem estudado, muito bem embasado. O futebol do Tupi, apesar das pessoas, muitas pessoas não terem a oportunidade de estar vendo o futebol do Tupi, o planejamento do Tupi em relação a campeonato, ele é muito bem feito, cara. Não só por mim, não tô colocando esse mérito em mim. Ele é muito bem feito pelas comissões técnicas que a gente tem e pelo aquilo que a gente estuda de futebol em termos de diretoria. Então tudo muito bem traçado. Eu acho que isso é o grande receita que tá fazendo o Tupi ficar estável durante cinco anos aí, tanto na Série C quanto no Campeonato Mineiro. Tá certo. Então eu convite pra você de casa, que tá acompanhando a Arena Alterosa, se quiser participar com a gente, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o nosso número é esse aqui, ó, do WhatsApp. É o 98410-9434. Você pode enviar a sua mensagem que a gente lê aqui na hora. Já tem uma pergunta aqui pro Clóvis. Vamos até aproveitar a deixa da pergunta. A gente tem acompanhado, né, as rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse final de semana a gente teve mais uma rodada. Já nessa fase do mata-mata, Atlético ficou pra trás, o Cruzeiro passou. Vamos ver como foi a rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Limeiro, o Timão goleou o Paissandu e garantiu vaga na terceira fase da Copinha. Léo Jabá, cruzou a área e o zagueiro Vinícius de cabeça fez 1 a 0. Maicon fez o segundo. Cinco minutos depois, Léo Jabá ampliou para o Corinthians, 3 a 0. No fim do primeiro tempo, Maicon fez o quarto gol corintiano, o segundo dele no jogo. No primeiro minuto do segundo tempo, Léo Príncipe fez o quinto gol num frango do goleiro Paulo Ricardo. Rodrigo fechou a goleada. Corinthians 6, Paissandu 0. O adversário do Timão será o Guarani. O Búlgri venceu o Botafogo da Paraíba por 1 a 0. Gol de Gabriel Alves. O Grêmio também está na terceira fase. O tricolor gaúcho começou perdendo para o Desportivo Brasil. Gol de Thiago. Luan empatou. Klaus fez o gol da classificação dos gaúchos, que vão reencontrar o Ituano. O Cruzeiro garantiu lugar na próxima fase da Copinha ao vencer o Noroeste em Bauru. Riquicena fez o primeiro e o segundo gol dos mineiros. O Ilha descontou para o Noroeste, mas Alex fez o terceiro. Final, Cruzeiro 3 a 1. O time Celeste pega o Marília. Já o Santos foi eliminado da Copinha pelo Ceará nos pênaltis. O time cearense enfrenta agora o Joinville. Bom, estão aí os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco a gente atualiza essa fase do mata-mata para você ver como ficou. A gente faz uma pausa rapidinho aqui no Arena. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Clóvis Santos, vice-presidente do Conselho de Assur do Tupi, aqui com a gente hoje. Também o jornalista Leandro Colares. É rapidinho, não sai daí. De volta com o Arena Alterosa. Feito convite para você participar com a gente do nosso WhatsApp. Já tem uma pergunta aqui do telespectador Fábio. Ele pergunta para o Clóvis se vê alguma possibilidade de parceria entre os clubes, Clóvis, que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem uma garotada muito boa da base, mas alguns não são aproveitados para o profissional. Como que o Tupi está enxergando essa copinha aí? Cara, a pergunta é muito interessante pelo seguinte. A gente tem um analista de desempenho no Tupi, que a responsabilidade dele é exatamente essa. É acompanhar os adversários e olhar a Taça São Paulo de Futebol Júnior, olhar o Campeonato Paulista. Hoje é o João Boaventura, né? Hoje é o João. E a gente está trazendo mais um profissional para poder cuidar especificamente disso, dessa prospecção. E a gente faz parcerias. Só que alguns jogadores que são o jogador que todo mundo quer, a parceria não é só com o Tupi. Várias pessoas querem, né? Então essa negociação, a gente tem várias ofertas de jogadores que passam por um processo de avaliação da comissão técnica e aqueles que são interessantes a gente traz. Mas existe esse trabalho há muito tempo. O Renato que veio, o Rubens que veio agora e o próprio Recife que veio do Flamengo, que são jogadores que vieram nisso. Então a gente vai e procura só que os nomes que o Tupi quer, não os nomes que são oferecidos. Tem dois, três jogadores aí que estão se destacando muito na Taça São Paulo, que a gente até já começou a fazer alguns contatos, não pensando nesse ano, mas pensando já no ano que vem. Mas são jogadores assim, que todos os clubes que trabalham da forma que o Tupi também querem. Mas a gente já está, a gente trabalha muito isso, essa questão de prospecção, de ver jogador. Porque a gente, para poder enxugar o elenco, precisa muito desse tipo de jogador. E são jogadores que têm sangue nos olhos, né? Então a gente gosta muito desse tipo de perfil. Leandro, com o Renato, que chegou agora no Tupi. O Tupi tem 12 caras novas aí para esse elenco do Campeonato Mineiro e também para a Série B. Tem uma turma de jovens atletas. O Clóvis citou aqui o próprio Renato, o Rubens, atacante também jovem, o Recife que veio do Flamengo. E alguns também que vieram de algumas equipes do interior de Minas. Isso é bom? É bom, sem dúvida. Acho que essa mescla entre jogadores jovens que vêm emprestados, outros jogadores experientes, isso é muito comum, né? O Tupi geralmente faz isso, né? Se você for pegar o elenco do Tupi anos anteriores, também tem essa mescla de jogadores experientes, renovações do ano passado, por exemplo, Osmar, Fabrício, contratações novas como o Leo Fortunato, por exemplo, também muito experiente. O próprio Pirão, por exemplo, outro jogador muito experiente com jogadores jovens. Geralmente isso é feito e tem dado resultado, né? A gente vê que tem dado resultado nos últimos anos. Clóvis, você falou muito sobre a questão de divulgação de informações no bloco anterior. Muitos torcedores questionam o fato de o Tupi não divulgar balanço, por exemplo. E até citam exemplos de outros clubes que o fazem. Em relação à questão da transparência, por que o Tupi não faz isso, não pode fazer, é questão de contrato, é opção da diretoria? É uma pergunta que tem sido recorrente nos últimos meses em função de notícias sobre as questões de salários, etc. Olha, Leandro, eu não vou me furtar de responder a sua pergunta, mas eu vou deixar uma coisa bem clara, que eu vou aproveitar a oportunidade. As pessoas têm mania de tudo o que acontece no Tupi direcionar para o Clóvis, né? Eu cuido do futebol do Tupi, né? Então, recebo ligações de jogadores, vou na diretoria, faço contato, retorno. Eu cuido do futebol do Tupi, especificamente. A gente tem vice-financeiro, a gente tem o pessoal do marketing, a gente tem... é setorizado. Então, as estratégias disso tudo, eu acho mais interessante, é o próprio Jarbas falar como vice-presidente financeiro, do porquê. Mas o que eu posso te adiantar é o seguinte, muitas das coisas que não são, é porque alguns contratos têm impacto de confidencialidade. Então, não é só uma estratégia do Tupi, não. São situações de assinatura de contrato, né? Então, se você divulga algumas situações vindo por parte do Tupi oficial, você acaba descumprindo um contrato. É óbvio que alguns... Ah, tem desculpa? Não, não tem desculpa. É a realidade. O contrato falar, ele reza isso. Tem um pacto de confidencialidade. Mas eu não me sinto hoje mais à vontade, com essa nova gestão que o Tupi está implementando, de falar desses assuntos, né? Eu acho que é importante trazer o Jarbas para poder falar sobre esse assunto, traz a Miri para falar de outro, o Maranço para falar de outro, porque aí as pessoas vão ter uma noção de que é setorizado e cada um tem uma responsabilidade. Qualquer coisa que você me perguntar sobre o futebol profissional do Tupi, eu vou saber te responder e estou autorizado a responder. Qualquer outra coisa, não. É bom as pessoas começarem a mentalizar isso. Porque dá problema no marketing ou o Clóvis. Dá problema no sei o que ou o Clóvis. Dá problema no salário ou o Clóvis. Tudo é o Clóvis. Não é tudo o Clóvis. O Clóvis tem problema com o futebol. Se der algum problema na comissão técnica, jogadores, Clóvis tem que responder. Está diretamente ligado com a minha pasta. É porque, especificamente em relação a salários, por exemplo, semana passada, essa semana, saiu uma matéria na tribuna de Minas a respeito do Geraldo, que jogou no Tupi ano passado, e o próprio Geraldo falando que não recebeu a maior parte do que ele tinha a receber. E os jogadores te citam. No caso do Geraldo, ele citou você nominalmente. Falei, liguei para o Clóvis e o Clóvis não me atende. Enfim, palavras do Geraldo. Essa questão do salário, é impossível não perguntar para você porque os jogadores te citam. O ano passado, o Tupi fez uma grande campanha na Copa do Brasil, com uma premiação interessante que ele recebeu. Por que essa conta não fechou o ano passado? Recebeu o dinheiro da Copa do Brasil? Mesmo assim, os jogadores, alguns reclamaram que não receberam. Por que essa conta não fechou? Aí você está falando de uma pasta que já não é minha, que é Finanças. Mas eu vou tentar te explicar o seguinte. Todos os jogadores do Tupi... Primeiro que essa questão de não atender é muito complicada, porque eu atendo todos os jogadores. Isso aí eu posso desmentir porque eu atendo todos os jogadores. Eu não soluciono todos os problemas dos jogadores. Agora, atender eu atendo. O que eu não posso é o seguinte. O jogador me liga. É óbvio que o contato é comigo. E eu vou à pasta que é de caminho, que é a Finanças. Me volta um retorno, eu volto com ele e assim vai. É o caminho natural. Então, ser citado em tudo é natural. Porque eu sou a referência deles como futebol. Eles lidam é comigo no futebol. Eles não lidam com o Jarbas no financeiro. Então, é natural ser citado. Porque a imprensa tem que começar a entender que eu sou citado porque eu estou aqui na frente do futebol. Agora, é Finanças? Vai no Jarbas. A reclamação médica? Vai no Maranhão. As pessoas têm... O próprio jornalismo tem que começar a entender como o Tupi funciona para direcionar da forma certa. Porque o Clóvis citou. O Clóvis é natural me citar. Eu sou a referência dele como futebol. Ele lida comigo. Não é nada de anormal eu ser citado nisso. O que é anormal é me colocar em uma conta que não é minha. Isso é que está ficando anormal no futebol. Clóvis, mudando um pouquinho de assunto, a torcida do Tupi está bastante ansiosa para um possível amistoso contra o Flamengo. Como que andam essas negociações aí? Muito morna ainda. A gente está ainda discutindo a questão de cota. Eu acho interessante trazer para cá. Acho que seria um jogo interessante para o Tupi. Mas ainda está morno. Mas é uma coisa que a gente vê com bons olhos e está trabalhando para ter. Está certo. A gente mudou um pouquinho o assunto ainda. Hoje à tarde será definido o melhor jogador do mundo e também o Prêmio Puskas, que é o gol mais bonito do ano. A gente tem dois brasileiros aí concorrendo. Uma com a Wendel Lira, do Vila, que fez um belíssimo gol e está concorrendo ao Prêmio Puskas. E pela bola de ouro, o Neymar. Vamos ver aí como que é uma das preparações que serão definidas hoje à tarde. A semana foi puxada e de muita ansiedade para a Wendel Lira. Desde que foi indicado ao Prêmio Puskas de gol mais bonito do mundo em 2015, a vida do atacante tem sido uma loucura. Compras e cabeleireiro. Tudo para ficar bonito na festa de gala da FIFA. Olha, eu vou ficar um pouquinho atrás do Cristiano, um pouquinho a coisa só. Wendel Lira embarcou para Zurique, na Suíça, onde acontece a premiação na segunda-feira. É uma emoção muito grande, né? Está difícil descrever esse momento, mas é um momento único na vida da gente que tem que ser aproveitado ao máximo. Aqui no aeroporto, o atacante foi bastante tietado pelos fãs. Mas lá em terras suíças, o jogador disse que vai ser a vez dele tietar as estrelas do futebol e, de preferência, com o prêmio nas mãos. O goiano, que hoje joga no Vila Nova, concorre ao prêmio de gol mais bonito com o italiano Alessandro Florenzi, da Roma. E nada mais, nada menos que o argentino Lionel Messi, do Barcelona. Quatro vezes melhor jogador do mundo. O outro brasileiro que estará na festa é Neymar. O craque brasileiro vai concorrer pela primeira vez à bola de ouro. Os brasileiros já ganharam sete vezes o prêmio de melhor do mundo. Muito bem, são aí. Vamos ver, né? Se o Neymar leva, acho que é um pouco complicado, né? Ainda estar nessa briga junto com o mestre também, Cristiano Ronaldo. Sorte aí para o Ender Lira do Vila, que está disputando o prêmio Puskas esse ano. Nosso tempo está curto, Clóvis. Quero te agradecer por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Sorte para o Tupi aí no Campeonato Menino, na estreia no dia 31 e também na Série B. Sorte para a gente, né? Sorte para o Tupi, sorte para a Júlia de Fora. Isso aí. Leandro, obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Um abraço, Fernando. Uma boa semana para vocês. O Arena Alterosa vai ficando por aqui. A gente tem encontro marcado na quinta-feira com mais uma edição do Arena. Você fica agora com o Alterosa em Alerta, primeira edição. O Palmin Rodrigues está de volta hoje para trazer para você tudo o que acontece na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Até logo. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.